Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha, bem-vindos ao meu mundo. Oi meu povo, hoje é domingo, eu tô indo lá na casa da Emily, aqui tá a comida, eu vou encontrar com as meninas lá, com a Carla, a Pathy, a Keké, que faz muito tempo que eu não vejo também, e a Keké tá grávida, então vou ver a Keké grávida ainda. Então eu tô indo lá, vai ser o domingo das meninas. Oi gente! Saúde! Não, oi todo mundo! Ela dançou! Eu dancei na Avenida Brasil pra apoiar a Estevam. E a Tia Dua passando na hora com o Paulo. Você lembra, você tá indo em carro? Cé, coloca o vídeo, eu repriso depois aqui. Façam o favor, façam o favor. De apertar aqui no gostei e se inscrever no canal. Cara, o gostei é aqui. Aqui e se inscrever é aqui. Não sei onde eu vou se inscrever, acho que é aqui. Eu apoiei, gente, desde o começo, tá bom? Fofa nossas fotos. Fofa, né? As fotos. Ô Pathy, divulga suas artes aí, minha filha, aproveita. Eu tenho uma vez que eu te falo. Eu e a Elis. Eu e a Elis me aqui nessa... De novo, é nosso. Segue nós. Segue a Sinatra. Eu vejo pelo olharzinho dela. Cê não vê, Tia Dã? Foi a primeira coisa que eu falei. Tem uma padrinha de fechapar, não? É, isso não é não também. Por onde, Tia Dã, você vê o cabelo? O olharzinho dela. Viu? Ah, e esse presente é lindo, Stephanie. Quero igual. Eu vou fazer, Fai. Ai, eu quero mesmo. Ai, eu gosto mais. Não gosto de roupa. Eu vou na minha prazer. Elis vai ganhar um desses, gente. Ah, eu quero, Sté. Em do quarto. Vai dar pra vocês, Fai, Elis. Eu vou fazer a correntinha pra tirar o lado. Ah, eu quero. Carla tirando foto comigo, obrigada. Comigo não, né? Com a barriga, né, gente? Porque eu não valo mais nada aqui. Se vocês quiserem um tour da casa da Emily, vocês comentem. Deixem os comentários abaixo, porque a Stéphane vai filmar tudo pra vocês. Tá legal? Já deixa o like, o comentário. Não, o local tá bom. Siga ela no Instagram também. Ó, a Tia Dan foi contratada. A Tia Dan foi contratada, gente. A Tia Dan vai comprar no mercado? É isso. 51, né, pra gente fazer caipirinhas. Né? Boca, gente. E a Tia Dan se perdeu. A mãe? Vamos. E a mãe do rolê. E a Tia Dan vai comprar o quê? Esquerda! Uhul! 50 anos! Melhor pessoa, Tia Dan, gente. A gente tá indo ali no mercado comprar queijo pra poder fazer a carbonara. Oi, pessoalzinha, tá vendo? Gente, vocês... A Carla, a Carla, a minha... Olha, anos, hein? Quanto tempo que eu não vejo vocês. O terceiro vídeo do canal foi com você. Foi? O desafio do Tia Dan e Banho. Gente, eu dancei na Avenida Brasil, você tem noção. E a gente tá aqui perto de onde a gente dançou. Ai, que perda. Eu não vou nem passar lá. Ô, Tó de mim. Gente, a gente veio aqui no Covabra, porque no outro mercado não tinha o queijo que eu precisava pra fazer o macarrão. Aí, a Carla Aproveitor comprou uma 51 pra gente fazer caipirinha. Aí, a Carla quer apagar a anela, que se vire para passar. Eu passei minhas comprinhas, eu na Coca Zero, porque eu vou comprar a minha cachaça lá no outro, que é mais barato, porque essa é a vida da gente. Aí, a moça falou assim, então, qual das duas é maior? Por causa que... X é de um documento. A cara da Carla de 30 anos de idade, hein? E ela falou assim, senhora, no caso da Stephanie, você pode passar no lugar dela? É só ela te dar o cartão. Ou seja, eu não preciso mostrar o documento. Eu tô com a cara de acabada. Novíssima. Novíssima. Gente, eu fiquei no chão, a moça me chamou de velha na cara dura. A Paty fazendo caipirinha. Ó, a Paty faz... Como fazer caipirinha... Como não fazer caipirinha. Cara, pelo amor de Deus. Ela tá chapada com caipirinha. Carla, como você se protege da Paty quando ela vai jogar o limão? Tchadão, tá suave. A Carla faz uma cabana, porque a Paty tava jogando limão tudo na cara da Carla. Profissional, né, gente? Profissional faz assim. Quem sabe faz ouvir. Quem sabe faz ouvir. Olha lá, olha lá. Espreme. Isso aqui é profício, hein? Aí bota açúcar, gelo e a pinga e já pera. Tá fazendo certo? E a Estelle, ó, Estelle de quatro fazendo um macarrão. Não sei o que tá acontecendo, mas tá tudo bem, Estelle? Tá tudo bem, gente. A Emily aqui, ó. Tá bem mesmo? Agora eu vou gravar eu. Vou gravar eu. Deixa o seu like. Deixa o seu like, gente. Ó, tudo muito higiênico. Amor, e a minha internet tá tão péssima. A Emily tem internet discada. Não consegue nem falar com o Eric na chamada de vídeo. Nem escutada. Gente, dá licença que agora tem que falar. Adivinhando o que vocês estão falando. Olha esse macarrão da Stephanie, carbonaríssimo. Ué, isso tá bom. Gente, eu tô muito ansiosa pra comer. Tô grávida, super ansiosa. Elis vai comer ou não? Elis vai comer feliz da vida. Olha isso. Amiga. Desiricórdia. Não tem psicológico. Coloca só. Aqui, essa é a nossa vodka. Olha só o cantinho que eu gostei. Uma vodka um pouco diferenciada e barata. Bastante. Aí eu vou colocar a vodka, ou o que eu quiser, a pinga. A pinga. Aí eu vou colocar um pouco de gelo. Aham. Pra ficar bem gelado. Gente, tô bem ansiosa. Tô bem recuperando o olho de limão. Vocês vão beber assim. Jogou limão no olho da carta, mas a carta tá bem. A carta tá suada. Pegando o gelo do congelador, ó. Tudo muito higiênico mesmo. A mão tá limpa, gente. A mão tá limpa. A Emily tá falando com o Eric. Eric, vem pra cá. Dá tchau pro vlog, né, Stephanie? Eric, dá tchau pro vlog. Pessoas e tubéricas. Uhul. Já tá pronto? Stephanie é rápida, mãe. Nossa. Stephanie é deficiente. Ó, já tá limpando, fazendo, limpando. Aqui assim, gente. Multifuncionário de sua carta, que é uma vagabunda. Tá sentada. Chegou sentada, ficou. Mentira, eu vou primeiro chegar, já fui no mercado. Verdade, gente. Retira o que eu disse. Emily experimentando a caipirinha da Paty. Vai, Amy, dá sua nota. Ó, bebi toda a cerveja. Agora eu vou beber a caipirinha. Vai, 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 vai. E aí, qual é a nota? Olha, tá maravilhoso. Dez por dez. Aê, você gostou, Carla. Vamos ver o quintal da Amy. A nossa mesa. Olha a nossa mesa, que linda. Olha que delícia. Carbonara. 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 Batata fritita. Batata frita. E a Amy com os cabelos todos na carbonara, gente. Mas tá tudo bem. Carla sempre com a cerveja na mão, óbvio, porque ela não larga da cerveja. Cadê a Sté, a Masterchef? A Masterchef tá pegando os pratos. Mantenha a mesa. Gente, a Amy está aqui. Amy acabou de chegar o macarrão da Stephanie, nem sobrou. Amy fez uma torta de limão. Carla, cadê o brownie? Gente, Amy e Stephanie, momento romântico. Patizão, chaparral. Chaparral, como sempre. Eu e as minhas bunnies congelaram. Bunnies da minha mãe congelou. Um pé ali. Ah, é da Paty. Gente, a Amy é tão burra que ela deixou cair todas as coisinhas no chão, mas já pegou. Gente, eu não sei fazer vlog. Carla dando conselho de vida, gente. Não, é que nós teve muitos rolês. Deixe o like se vocês gostaram. Só os rolês clandestinos. Pá, pá. Nós estamos... Muito romântico lindo. Dá um selinho. Selinho, selinho, selinho. Amy, vem aqui me dar um selinho. Não, é que eu não sei. É um selinho. Olha, Eveline. Dá um selinho a próxima. Não, não, Carla. Vai, vai, vai. Vai, vai. Esse vlog vai ser foda. Esse vlog vai bombar! O que é isso? Olha a pessoa vituberica! Se a gente não colocar na porta de mão, que é meio orgulhoso! Fica parada! Vai, vai! É! Esse sticker da Amy aí, ó! É! Vamos no... Olha! Como é que é a Amy? Como é a pessoa vituberica? É, Eric, essa é pra você, meu amor! Amor é meu, eu te amo! Essa é pra você, Eric! Como é a câmera frontal aqui? Mas assim, amiga! Pois é, amiga! Nem apareci, né? Essa sou eu e a Elis! Nossa, as coisas intrometidas, não posso nem me apresentar! Olha aqui, minha sobrinha! Coisa mais linda! E nem nasceu, já sei que vai ser linda demais! A Pathy conseguiu uma técnica de acordo... O próximo rolê é na casa da Pathy! Vou dormir de coxinha que eu faço! Vai, vai! A Esther vai dormir comigo assim, ó! Eu gosto! O que vocês esperam desse rolê? Pode estar na semana que vem! Ai, que delícia! Se precisar, amiga, vem aqui e fica na minha casa! As duas, no momento romântico de novo! Tá difícil? Eu focava pra desesperar o hospital! É! Que coisa da merda! Que coisa da merda! Eu também dei minhas coisas! Não é, né? Vou processar uma brigante! Vou processar uma brigante! Ó, pra mim! Ela faz tudo o que você quiser! Meia hora de coisa! Gente, ela ainda está dentro! Eu também dei bicicleta! E a torta de limão foi um estouro! A Carla recebeu o primeiro pedaço porque eu não sei! Não preparou pra esse mundo! Gente! Meus amores! Nem eu entendi esse vlog! Porque foi uma bagunça! Foi uma gritaiada! Foi um pega pra capar! E eu fazendo o carbonara! Eu estava com muita saudade! Keké, obrigada por ter vlogado pra mim, né? Por ter registrado esse momento! Faziam quase oito... Tipo, a Patizinha fazia quase um ano que a gente não se via! As marques, né? Que elas são irmãs e a tia Dan é a mãe das meninas! Fazia oito, sete meses que eu não via! Né? Porque quando a Keké descobriu a gravidez, elas me chamaram lá! Contaram! E aí depois a gente não se viu mais! Por conta da Keké que estava grávida! Mas aí como ela está pra parir, né? Vai nascer agora em setembro! A gente resolveu se reunir lá na casa da Emily! Todos já estão vacinados! Então, isso também facilita, né? E graças a Deus a gente conseguiu se encontrar! Eu fiquei muito feliz! Esse... Esse pessoalzinho que estava ali, né? São meus amigos! Faz muitos anos que a gente é amigo! O Eric também, né? E mesmo com o Eric lá na Itália, a gente se mantém próximo! Tenta ficar sempre junto! É isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Então se inscreva no canal, dê joinha e até amanhã! Um beijo!